os caras com chuva toma grita, grita, grita salvá-lo vem, vem cadê e aí rapaziada hoje voltamos com a série meu nome é de breve tá ligado né cachorro espero que vocês gostem vamos ver o que a gente arruma nesse mapa no ponte do rock eu vou jogar de shot carregando uma partidinha aqui vamos ver o que a gente arruma vou aqui pegar as competas de combate a partida já veio também e bora que bora cachorro quero ver vamos colocar um cozinho aqui é ligado né vou colocar o que a mente salvá-lo 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 já foi o primeiro hein já foi o primeiro retornando a série opa mais um eu tô andando na série meu nome é de breve aqui no mapa aqui no call of duty ww2 espero que vocês gostem se apoiem aí se curtiu a gameplay já vai deixando like aí pra me incentivar pra ver mais conteúdo pra quem não sabe aí essa série meu nome é de breve que consiste em jogar de shot né o salvá-lo salvá-lo então tem uma playlist aí já no cara nossa filma mano o que é de boa pô uma roupada aqui hein morri nossa cachorro seu leve que arruma nada que nem o que eu tava dizendo aí essa série que consiste em jogar de shot né e me zoar pra caralho né mano acho que irrita bastante que eu leve de shot ganha a galera nossa isso que é bom isso aí de área né galera falar aí que é ruim pago aí se você morre você acaba levando o cara por causa do doido do fogo né mano toma cachorro vai comigo eu morro mas você também vai deixar um pouco aqui vamos ver que a gente arruma um pouco da rede volta pra cá pessoal hein nossa que risão vale e vamos pra esquerda óbam 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 grita 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 cachorro grita óbam nossa senhora arregaçamos hein só vai olha o tanto de medalha baixa tripla pega no fogo vai eita 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 galera que balada que eu tomei aqui vem deixa eu ficar aqui mano é fatal que vai passar alguém então se não vem oxi não vai mesmo toma 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 cachorro só vai só vai vem vem toma fogo vem 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 com fogo cachorro então você não vai o voo toma nossa senhora mas sai como hoje só vem meu nome é de breze tá ligado é que a gente que porra coisa aí nossa é isso aí rapaziada deixa não esquece deixar o like rapaziada pra apoiar o canal como se a gente vai fazer mais vídeos assim e deixa aí no campo dos comentários aí sugestões de vídeos o que vocês querem ver aqui no canal o que a gente pode ficar fazendo aí que eu tento gravar aí tô um pouco desanimado gravar o gameplay cheque toma 1 3 2 chupa nossa cachorro quase a tripo hein deixa eu pegar um molotov aqui vamos queimar vamos queimar uba nossa tomando as costas o negócio é botar fogo nos caras cachorro os caras gritar vamos botar os caras pra gritar deixa aqui cadê 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 vem pra mim vem 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 é isso aí galera espero que vocês tenham gostado aí acabamos perdendo a partida de andamento acho que foi legal fazendo uma skill monster aí e é isso aí não esqueça de deixar seu like e compartilhar o vídeo aí nas redes sociais pra ajudar o canal e compartilha aí pelo menos com um amigo galera muito obrigado a todos aí que ficaram até o final do vídeo e só vamo né e se big e aí e aí e aí e aí e aí